A praia sorria, languidamente, tinha três amantes, O mar, o violão e o luar, o violão cantava, enamorado dela, O mar quebrava, louco de ciúmes, e areia macia, amava igualmente as ondas do mar, O som do violão e a luz do luar, o mar queria afogar o violão, Apagado no ar, e a praia sorria, languidamente. O mar quebrava, louco de ciúmes, e areia macia, amava igualmente as ondas do luar, O que é isso?